Salve, salve, amigos! Bem-vindos ao vídeo de quarta-feira do Canal Milhão. Desta vez, vamos compartilhar análise gráfica, análise técnica e estratégia para Petrobras PETR4. Muito bem-vindos ao canal. Quem é novo por aqui, peça que se inscreva, ative o sininho de notificações. A pegada aqui, análise técnica, análise gráfica, swing trade e lucro no bolso, hein? E, aliás, falando em lucro, Petrobras PETR4 está na carteira semanal da ponta comprada do Canal Milhão, valorizando 5% hoje. Faturando, galera, a ação fechou a R$ 26,66 no dia em que Bovespa começou o pregão subindo, depois caiu e terminou bem, eu diria para vocês, a 1,42% de valorização a 102.486 pontos. Vamos para o vídeo, então? Fica até o fim. E põe aí nos comentários quem está faturando no swing trade com as ações da Petrobras PETR4. Ação técnica é outra história, né, galera? E, meus amigos, salve, salve! Dia 30 de novembro de 2022, último dia do mês de novembro. E a gente vai falar de PETR4, as ações de Petrobras, compartilhar a nossa análise gráfica e técnica. Na verdade, uma atualização dos últimos vídeos sobre movimentação de preço das ações da Petrobras, sensacional, né? Trabalhar com análise técnica, de ação técnica, é outra conversa. Nós havíamos notado no último vídeo a formação de um fundo duplo, né, o W, que precisava ser, de fato, confirmado a partir de pivô de rompimento. E isso aconteceu justamente no dia de ontem. E hoje a ação performando muito bem, 5%. Aliás, essa ação faz parte da nossa lista semanal recomendada do canal. Um milhão que a gente tiver interesse, aproveito, falo pra vocês que nós estamos com um serviço novo aqui no canal, que é um serviço pago por mês, no qual eu divulgo semanalmente através de Excel e através de um vídeo semanal, as nossas recomendações, tanto pra ponta comprada quanto pra ponta vendida. Aproveito pra deixar, então, esse convite pra que vocês entrem em contato conosco pelo WhatsApp que tá aqui embaixo. Eu posso passar uma apresentação do que se trata esse serviço. De repente eu ajudo vocês a faturar no Swing Trade. Canal Milhão é canal de Swing Trade aqui sempre baseados na ciência, baseados em análise gráfica e técnica, hein? E aqui, galera, agora ficou sensacional, né? Na verdade, apareceu o pivô de rompimento confirmado. Papel subiu hoje 5%. Preço-alvo pra PETR4, será que tem? Na nossa opinião, tem. A gente vai buscar ele, hein? R$28,02 é o primeiro preço-alvo em PETR4, na nossa opinião. Inclusive, montamos a nossa estratégia semanal em cima dessa estratégia aqui. E R$30,34 também é preço-alvo, hein? Diz respeito aqui à resistência recente, importante, R$30 e R$34. Vejam como nós agimos aqui no Canal Milhão. A gente, nesse momento de extrema volatilidade na Bolsa de Valores, época de eleição, pós-eleição, novo governo assumido em janeiro, muitas indefinições por enquanto, inclusive da nova, com relação à nova equipe que vai comandar o país a partir de janeiro. Então, a gente não é bobo nem nada, né? A gente utiliza a análise gráfica e técnica da melhor forma possível. Montamos aqui estratégia pra ponta comprada a partir de R$24,80, né? E também montamos estratégia pra ponta vendida. A gente tá preparado pra tudo aqui no Canal Milhão. Tem estratégia pra ponta vendida. Se perder num futuro, de repente, o preço mínimo de R$22,30, cabe, sim, estratégia vendida aqui, indo buscar R$21,50, R$19,92 e R$18,83. Afinal de contas, a gente opera em swing trade, principalmente operações de curto prazo. A gente quer o lucro no bolso, na verdade. E aí, galera, aproveitando pra falar um pouco de análise técnica agora de PETR4 na oportunidade pra vocês, né? Dando mais alguns detalhes importantes. Isso aqui é legal, hein? O miolo das bandas de Bollinger, que é a média móvel aritmética de 20 períodos, fora rompido com tudo, com dois candles indiscutível de valorização, né? Candles grandes, aliás. E agora, bandas querendo abrir pra cima, hein? Se abrir pra cima a partir de amanhã, vai com tudo, até R$2,802, e depois preço-alvo de R$30,34. Quem tem PETR4 no swing trade, no curto e médio prazo, põe aí nos comentários, a gente vai ficar muito feliz de saber que mais gente tá faturando com PETR4 Petrobras no curto prazo. Vamos dar uma olhadinha em outros indicadores técnicos? Dá uma olhada nisso aqui, ó. IFR de 14 períodos, agora, indicando pressão compradora em PETR4, mandou um belo de um sinal de compra aqui atrás, né? Lembrando que o IFR de 14 períodos é um drive importante de entrada pra swing trade clássico, swing trade médio, aquele que dura mais que um mês, né? Mas aí nós também colocamos aqui na tela o indicador estocástico de 14 períodos, que é o nosso indicador de curto prazo, pra aquele swing trade, pra quem tem perfil, que gosta de operar comprando, além do day trade, vamos dizer assim, abrindo posição num dia e fechando no dia seguinte, ou na mesma semana, ou nas próximas semanas até um mês, esse aqui não costuma falhar, hein? Mandou sinal de compra, um lindo sinal de compra bem aqui, antecipando, inclusive, o pivô de rompimento do W, né? Do fundo duplo. A gente preferiu ser conservador nessa estratégia. A gente esperou, na verdade, a formação do W, do fundo duplo, a confirmação, somente aí fomos entrar em PTR4, mas muita gente já tinha se posicionado no swing trade médio pelo sinal de compra do IFR, ou mesmo no swing trade curto pela entrada antecipada do sinal antecipado do estocástico. Na verdade, no canal Milhão, nós costumamos fazer vídeos generalistas atendendo swing trade, seja de curto prazo ou swing trade clássico, aquele de médio prazo que vai de um mês até um ano, tá? Então, a gente procura fazer esse tipo de vídeo, mas eu tenho certeza que dessa vez aqui pegou na veia, hein? Graças a Deus, tanto para os amigos que se posicionam no curto prazo, quanto para os amigos que se posicionam no médio prazo, tá rolando, então a gente tá faturando, vamos buscar esse preço-alvo de R$2,802. lembrando que operem sempre com stop loss, quem tá no curto prazo vai subindo o stop loss para protegendo o lucro, porque é bolsa de valores, nesse final de ano não dá para brincar, ainda bem que a gente tem análise gráfica, análise técnica, ciência a nosso favor, stop loss sempre conosco, hein? Não se esqueçam disso. Vamos ficando por aqui, então. Gratidão por estar mais uma vez com vocês, a gente vai subindo aí os próximos vídeos, quem tiver interesse na nossa lista semanal de ações, basta entrar em contato comigo, então, pelo WhatsApp, na verdade, esse serviço é um serviço novo, que nós estamos divulgando a partir de hoje, dia 30 de novembro, vem lucrar junto, então, o Canal 1 Milhão, a gente tem uma proposta muito jóia para você, eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito, tá? Abraço, aguardo o contato de vocês, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.